Eu, a Nath Simo, no Niloque, fui para Natal, mas meu pai, para resolver o problema do processo de aparecimento. Meu pai sacou 200 mil reais emprestando a Gilsonia a 10% para resolver o problema do processo de aparecimento. E teve na reunião doutor Chiquinho, Leonardo Reiro, Getúlio Reiro e João Maio. Depois que saí da reunião, meu pai me falou que era 50 mil reais para cada desembarcador para dar a menina aparecida.